Música Ah, Francesquinha, sente aqui enquanto eu vou falar com você. Tomara que não seja besteira, porque eu tô cheia de coisa pra fazer. Eu decidi sair de casa. Já arranjou outra rapariga? Não. Eu apenas tô cansado. Quero viver minha vida. E qual é o motivo? Não tem motivo nenhum. Eu cansei. Eu cansei desse casamento, esse ano. Eu quero renovar tudo na minha vida. Eu quero viver só. É? É. Pronto. Eu posso voltar a fazer minhas coisas agora? Ih, tu não vai dizer nada, não? Tu quer que eu diga o quê? Oh, meu Deus. Meu marido tão bonzinho. Nunca me traiu, bichinho. Me ajuda dentro de casa. Para com isso, mulher. É por isso que eu digo. Tu fala de mim, mas só que tu fica remoendo o passado. E nunca tu vai deixar de passar na minha cara. Mas é claro. Não foi você que levou chifre enquanto trabalhava, né? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Não quero mais estar discutindo sempre as mesmas coisas, né? Vai morar com quem? Com a tua mãe? Não interessa. Tô indo. Papai, que prazer padrão é essa, hein? Só já tá com historinha de ir embora, é? Tio, não vai embora não que eu vou ficar preocupado. Preocupado com o quê, menino? Com as coisas daqui de casa, quem é que vai comprar? Ah, meu filho. Isso aí, ó. Daqui pra frente vocês se viram. Eu tô indo. Mamãe, não se preocupe não, mamãe. Que já já ele tá de volta. Se ele durar, é um favor, Jaguaribara, que ele me faz. Ó, tem mais uma coisa agora. Vocês ainda vão muito ouvir falar de mim, viu? E de mal. Ei, Zé. Zé, você vai viajar, hein? Não, eu tô indo embora. Você brigou com a Frances? Briguei com ela. Na realidade, eu cansei de brigar com ela. Cansei de tudo. É, casamento é coisa complicada, viu? É por isso que eu nunca caso. Papai, vai bote uma dose aí pra mim. Ô, rapaz. Vou botar. Até eu tô precisando, viu? Beber uma cachaça. Eu tô também. Matosão, beba comigo. Opa, na hora, Zé. Bora aí apagar essas mágoas. Pra cá. Obrigado, babá. Matosão, pra casa agora você tem dois garrafões de água pra entregar. Ande, bora. Eita, gente. Eu tenho que ir, viu? Vai ter minhas aulas? Não. Tá vendo aí? Foi por isso que eu me secarei. É... Casamento é coisa complicada. É por isso que eu nunca casei. Rapaz, eu não me arrependo de ter ido embora. Mas eu só tô com problema, viu? Pode diga aí que a gente resolve. É que eu saí e esqueci que eu não tenho onde dormir. Será que você não arranja um cantinho aí, Chibi? Um cantinho baratinho pra gente ter uma dormida só pra uma noite? Rapaz, eu te conheço sim. Você não vai gastar quase nada. Ó, qualquer coisa, se você quiser privacidade, é só fechar o zíper e pronto, beleza? É massa, viu? A gente viu isso aqui. Vai quebrar um galho por uns tempos, viu? Pronto. Se a gente precisar de alguma coisa, só me procurar. Beleza. Valeu. Meu Deus! Vocês não sabem da maior! Que foi, mulher? Mulher, tá aí. Ela veio toda se coçando, né? Escuta logo, mulher, solta a língua. O Zé virou morador de rua! Que conversa é essa, mulher? Sim, é verdade, é verdade! Eu vi com esses olhos que até há ainda um dia há de comer. Meu Deus! O que que aconteceu pra ele ter que morar na rua? Chifre. Só pode ser chifre. Porque pra uma mulher botar a mão pra fora de casa é chifre. Bom, eu não sei. Mas se vocês quiserem eu posso ir lá perguntar pra saber. Vocês sabem. Negativo! Ele é meu amigo e eu vou lá prestar minha solidariedade. Ó, pois vá! Vá! E depois passe aqui pra me contar tudo. Não esconda nada. Quero saber tudo. Oh, meu amigo, que situação. Calma, GP. Eu tô aqui sem ouvir, mas eu tô feliz, viu? Mentira! Mas por quê? GP, eu cansei da minha mulher. Nada mais agradava a ela, né? Aí eu cansei de tudo e resolvi viver minha vida. Interessante. GP, tu passe já pra casa que eu não quero você com amizade com esse tipo de gente. É isso, Chiquinha. O Zé sempre foi meu amigo. Nessa hora que eu vou abandonar ele. Olha aí, GP. Sem problema não, viu? Amanhã a gente se fala, tá? Bora. Bora, passa pra casa já. Oi, Zé. Eu trouxe esses dois pães duros, tá? Mas se você colocar margarina e colocar no chão, ele vira torrada, tá bom? Tá bom. Obrigado. Muito obrigado. Fica bem aí. Eita, lascada. Agora tá como quer, né? Solta na buraqueira. Solteirinha pra negócio. Quem diria, hein? Que o Zé ia te abandonar, mas também quando chega a velhice é desse jeito mesmo. Ninguém mais quer, não é verdade? Mulher, já que tu tá tão feliz, vai lá se juntar com ele. Porque lixo só dá certo com lixo. Ih, pé de amijo. Tu viu aí que ela ficou magoada? Chamou ele até de lixo. Magoadíssima. Amiga demais lá no que tava. Então é aqui que tu veio se alojar? Numa barraquinha dessa. Tá a vez do que na minha vida de novo? Realmente, eu ouvi falar muito de você, viu? Mas foi só coisa ruim. E o pessoal debochando a situação da tua vida maravilhosa aí que tu tá vivendo. Oh, oh! Eu vou! E aí, pessoal. Que furo doce é isso aqui logo de madrugada? Atacar a dona Xipiú. Sim, como foi? Eu vinha caminhando pela rua, perto do beco da comunidade. Quando eu avistei de longe uma criatura de roupas claras. Eu me assustei, começou a me seguir. Aí eu saí correndo, ele saiu correndo atrás de mim. Quando acabar, me derrubou no chão. Tascou o peixe na minha boca. Aí eu me assustei, né? Aí ele, depois que ele me enrogou no chão, tacou o peixe na minha boca e saiu correndo. Aí eu saí correndo pro outro lado. Foi desse jeito. Ah! Meu Deus! Que perigo! Mas é, meu amigo, você tá correndo um grande perigo morando na rua. Erros errados de gravação. E tem mais uma coisa, ó. Vocês ainda vão ouvir muito. Vocês é avô? Vão! Vão! A conversa é essa, mulher! Sim! É verdade! É verdade! Eu vim com esses olhos que a terra ainda um dia há de comer! Meu Deus! Mulher! Só pode... Porque ela tem um bebê. Vai! Vai! Ô, Francisquinha! Essa é a verdadeira mudança que tu disse que ia ter na tua vida! Uma barraquinha no meu do nada! Não, não, não. Não, não. Não, não. Eu não... Não, não! Música